No vídeo de hoje eu fui explorar o sótão da minha antiga casa E o que eu encontrei lá foi assustador Seguinte rapaziada, muitos de vocês já viram aqui no canal Esse porão que tem aqui na minha antiga casa Pra quem não sabe eu morava nesse prédio e esse é o porão do prédio Pra chegar lá é um pouco difícil Consegui Muita gente já me viu vindo aqui pra esse porão E olha isso mano, é assim o porão, tá ligado? Inclusive já descobri que é aqui que o palhaço fica Mas nunca mais eu consegui encontrar ele nesse porão Ali tem um balão do palhaço até hoje Aqui tem uma peruca do palhaço E lá pro fundo tem outro balão Mas até hoje eu não consegui ver ele mesmo dentro desse porão Eu acho que ele já foi embora, tá ligado? Ele percebeu que eu descobri o porão dele aqui E já vazou pra outro lugar, entendeu? Porém tem um lugar aqui no prédio antigo que eu morava Que é basicamente em cima do prédio É literalmente o sótão aqui do prédio, tá ligado? A gente já explorou o porão Já vimos tudo que tem nesse porão Mas ainda não vimos o que tem no sótão Então mano, vou tentar ir lá agora Olha só, tem que basicamente pegar essa escada E colocar bem aqui Essa é a entrada pro sótão Vou tentar pegá-la com uma mão só Com cuidado porque essa escada é bem pesada Cuidado Meu Deus, que escada pesada Beleza Agora eu tenho que tentar abrir Vamos lá Eita Vamos lá Boa Boa Caraca, rapaziada Olha como é aqui em cima, mano Acabei de subir pela escada, tá? Tô aqui em cima E mano, olha É tudo meio abandonado Aqui em cima no sótão, tá vendo? Que que é isso aqui, mano? Olha que bizarro Negócio de ferro Extremamente Pesado Ai, não sei nem porque eu tô encostando nisso Uma antena Gigante também Aqui em cima Alguns pedaços de madeira Olha que bizarro Tem até um rodo aqui em cima É E não dá nem pra eu ficar em pé, mano Olha pra vocês verem Eu não consigo ficar em pé totalmente Porque O teto aqui não é muito alto Inclusive Eu acho que a caixa d'água fica aqui em cima, mano Inclusive, mano, olha É aberto aqui, tá ligado? Muito bizarro Eita Eita Que que é isso? Mano do céu Que negócio bizarro Que é esse? Olha isso, rapaziada Tem uma espécie de De boneco aqui Com umas velas em volta Olha isso Uma vela grande aqui em cima E outras quatro pequenas em volta Ah, mano Que negócio bizarro Que é esse, velho? Sério Agora eu tô ficando um pouco com medo Agora eu tô ficando um pouco com medo Deixa eu sair daqui Porque depois eu quero entender direito O que que é isso aqui, tá? Fica dentro desse buraco aqui na parede Mas, mano Olha isso Vocês estão conseguindo perceber O tamanho que é aqui em cima? Caramba, olha Tem umas antenas aqui Bem grandes E desse lado de cá também Calma Deixa eu Deixa eu passar pra cá Pra tentar entender direito melhor O que que tem aqui em cima Uou Uma escada gigante Aqui é a área onde tá Aquele boneco Que eu não sei se é de alguma criança Eu não sei de que que é Outra antena Tem umas partes aqui em cima E, mano Eu confesso que aqui é bem ruim de andar Tem várias pedrinhas E essas pedrinhas atrapalham o pé, tá ligado? Eu vou tentar falar pra Natália, mano Vou tentar falar pra Natália O que que eu encontrei aqui em cima Amor, amor Você tá me escutando? Vamos ver Eu tenho que apertar com o nariz, mano Tô me escutando Ó, tá me escutando É, é Amor, você não vai acreditar O que que eu encontrei No sótão aqui do prédio, mano Daquele prédio que eu morava antigamente Você lembra? Lembro, meu bem O que que você encontrou? Foi o seguinte Eu coloquei a escada Aquela escada grande Que tem que colocar pra subir até o sótão E eu encontrei Um boneco Um boneco estranho de pano Com umas velinhas em volta Você acha que isso pode ser Sei lá De alguém que tava brincando Com isso aqui em cima? Meu Deus do céu, meu bem Não, não faz sentido Ser de alguém que tava brincando E levar isso pra mim Não faz sentido Ser de alguém que tava brincando Tá, mas O que que você acha que é, então? Eu não tô entendendo Porque aqui no sótão Só tem antena Escada E um monte de pedrinha Pra pisar no chão O que que você acha que pode ser esse boneco? Ai, meu bem Não tenho a mínima ideia Sei lá Vai ser algum tipo de ritual Como assim ritual? Não tô entendendo o que que você tá falando Como assim? É só um boneco de pano Ah, meu bem Sei lá Acho melhor você sair daí de cima, viu? Você tá falando sério? Sim Eu vou ver se eu saio daqui de cima agora, então Beleza, rapaziada Vocês ouviram, né? Ó Tá falhando a ligação com ela Amor, tá falhando Você tá bem? Tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Mano, isso tá ficando estranho Isso tá ficando muito estranho Por que que a Natália falou que isso pode ser algum tipo de, sei lá Ritual, tá ligado? Isso é muito estranho, mano Isso é muito estranho Olha só É um boneco Tá vendo? Deixa eu pegar ele Acho que não vai ter problema Nossa, mas ele tá todo sujo, hein? É porque tem umas coisinhas no chão E acho que acabaram sujando ele também Olha isso, mano E por que que tem essa vela grossa? Ela tá solta? Tá solta Olha só Ela tá totalmente solta E essas outras? Ah, essas outras estão presas no chão, olha só Mas dá pra tirar? Hum, tirei É, mano Eu acho que não tá tendo problema nenhum, não, mano Eu tirei de boa Mano, eu acho que a Natália tá exagerando Isso aqui às vezes foi alguma brincadeira Que alguém... O que é isso? Tem alguém aqui em cima? Quem que gritou? Quem que gritou? Tem alguém aqui? Ai Eu ouvi, tá? Eu ouvi um grito Quem que foi? Fala Tô aqui agora, quero ouvir Mano, isso tá ficando muito bizarro Isso tá ficando muito bizarro Acho que eu vou seguir a dica que a Natália deu, mano Eu vou descer e vou largar essas coisas aqui em cima Inclusive, esse grito pode ter a ver com essa vela que eu acabei de tirar, mano E se isso realmente ficou algum tipo de... De sei lá Coisa que alguém tava fazendo E aí não podia tirar a vela E eu tirei Ai, mano, deixa eu ir embora daqui Deixa eu ir embora até o mais rápido possível Tá, deixa eu ver como é que eu vou embora daqui Ai, é difícil Beleza, deixa eu ir embora Deixa eu ir embora Eu não vou voltar mais lá em cima Rapaziada, eu vim aqui pra casa agora Porque eu quero ver lá no telhado da minha casa Se tem alguma coisa parecida, tá ligado? Eu acho que não Mas, mano, se no telhado da minha antiga casa tinha Imagina aqui Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo onde aqui No telhado da minha casa Tinha alguém morando Ó, já tô levantando o drone aqui O que que a gente tá percebendo? Ali embaixo tem eu Vocês tão vendo eu ali? Sim Aqui embaixo tem simplesmente eu e a Aninha ali E aqui em cima, ó A gente vê que tem um telhado, né? Assim, não tô vendo nada nesse telhado, mano Isso é até estranho Porque era pra ter alguma coisa aqui, né, mano? Fazendo aquele barulho todo Mas peraí Aninha, eu tô vendo um negócio diferente O que? Eu tô vendo um negócio diferente Mas o que? Não sei se vocês tão conseguindo ver, rapaziada Mas vocês tão vendo Que tem uma coisa parecida com uma portinha aqui Olha isso, mano Como assim? No meio do nada? Tem uma portinha Uma portinha com uma escada Que leva pra uma portinha, tá ligado? Meu Deus Maninha, será que tem alguém morando nessa portinha? Será que é por isso os barulhos? Não tô acreditando Tem essa possibilidade Pode ser que tenha alguém morando dentro dessa portinha, mano Olha isso, rapaziada Caraca, uma porta no meio do nada É uma porta no meio do nada Eu não tô entendendo que porta é essa Pra onde que essa porta leva, tá ligado? Olha isso, rapaziada E tá do lado do tanque Do lado do tanque de água quente, mano E o pior de tudo, tem uma escadinha Ou seja, tá de acesso Você percebeu que essa escadinha tá grudada na parede? Como se a pessoa tivesse grudada essa escadinha na parede Pra poder sempre que quiser subir lá Mano, isso tá bem bizarro Pelo menos é isso que parecia, né? Eu não sei se tinha realmente alguém morando Ou se às vezes Sei lá A portinha que tem ali Leva pra algum outro lugar Que inclusive Tô pensando o seguinte Se aqui tem uma portinha Que inclusive tá bem ali Não sei se vocês estão vendo E se essa portinha Leva pra algum lugar lá dentro Será que o que tem ali dentro É praticamente a mesma coisa que tem Lá dentro do telhado Da minha antiga casa? Porque lá também Era um buraco Na parede onde você entrava E tinha um quartinho ali dentro Mano, eu preciso dar um jeito sobre ele Eu preciso dar um jeito de ir ali em cima E ver o que que tem ali dentro Daquela portinha, mano Porque se for o que eu tô pensando Isso não é legal Se eu encontrar aquilo Dentro daquele quartinho do telhado Da minha antiga casa Imagina o que que eu posso encontrar aqui, tá ligado? Tá, eu vou ter que dar um jeito de subir aqui, mano Eu vou ter que dar um jeito de subir aqui Mas eu não faço ideia como Não faço ideia Ó, aqui desse lado do vidro Vocês podem ver que tem até uma cadeira, né? Mas essa cadeira Não vai me dar altura pra ir até lá, mano Filhos, vocês me ajudam? Vocês me ajudariam aí lá em cima? Sim ou não? Eu preciso de ajuda, cara Vocês me ajudam aí lá em cima? Pior que vocês não conseguem me dar pezinho, né? Vocês não tem nem altura pra isso É, rapaziada Eu vou ter que dar um jeito, mano Eu vou ter que dar um jeito De ir lá em cima E ver o que que tem No telhado da minha casa Se você, assim como eu Quer descobrir o que tem Na portinha do telhado da minha casa Se inscreve no canal